A inveja sofre vendo o meu progresso, na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu pego DJ Josimar O Nani Canal Elitão rouba a cena Os sets mais badalados da internet Olha a minha tropa do N.H.I.D. Os meninos patalegote dentro da mar E aí? Cantando forte dentro da sala Bico se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Tá revoada, tem doce Se preferir me Pena longa, sem bancada O lado bom, o dono de na diretoria Ali meu parceiro Alexandrini, o espírito de município É quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem, vai ter Fala, Focinho E essa grana pra fazer chuveiro O meu mano, o mano Cle Tirando honra Cle e seu passadeiro É os maloca de SP E aí, Ex-Morão Freque não depende de homem, problema delas O brinde é que depende, subo baixo, bato Rodriguinho, não apoia o meu piloto, responsa E as amiga Que não liga de ganhar um presente Grande pav, antes L Ninguém pena, malvado O Dalila O da maçã Wellington, rouba a cena E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, Cabuloso do BN Rock do Josimar Olha o fogo Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo E veja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado 01 dos fatos que foram relatados no beat do GBM Ela me chama de Igo Guilherme Meu nome não é Igo, tu tá tonto ou tá com febre O salve assado é só espumando o keb Let's go Let's go baby Let's go baby Canal L e Dom Robacena Os sets mais bagalados da internet Let's go baby Let's go baby O meu parceiro Paulino e o comandante da família, sem dinheiro, tiveram um bumbum em Santa Catarina, eles já estão aqui de volta no Paracel e simpia! Pega a chave! Pega a chave! A maioria tá de pé aí, mané, olha a rebota dos moleque que sonhou! Cri o videogame nas ondas da maldade! E pra nós nunca vai ser tarde, nós é puro e sonhador! De antemão eu vou seguir tranquilo, que me mantenha fé em Jesus Cristo! É muito foda! Difícil pra eles ver um favelado rico! Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja! Aperta a braba e taca fogo! E nada me estressa! Nós é o trem, vários querem ser também! Mas trem bala original tem que vir do de nós velhos! Vários amigos que eu perdi pra vida louca! Se derramar tu vai morrer com a sua roupa! E a liberdade dos amigos vai cantar com o sangue! Agora no review! Pega tua cerveja e bora brindar! Brinde a liberdade! O que? De todos os irmãos! E aí minha amiga Ellen! Você está no canal Wellington Robacena! Você é passateira Ellen! Inscreva-se no canal! A transparência em tua modo montar! Assim ó! Peraí que eu tô sabendo que a festa hoje não tem hora pra parar não se mancara! Então só que vai amanecer comigo hoje no rock! Joga a mão pra cima! Sangue da lição! Sal! Sal! Aqui estou mais um dia! E aí? Sob o olhar sanguinário do vigia! Você não sabe como é caminhão! Com a cabeça na mira de uma HK! Metralhador alemã! O de Israel! Estraçalha ladrão que nem futebol! Uma pá de bico caça o zóio quando eu chego! E aí minha classe A! Transportadora Luna! Eu tô de... O Ellison! O Elielson na verdade me passa o real de Sib! O religieiro os covarde eu só confio em mim! Mais ninguém cê me entende! Fala gíria bem até papagaio aprende! Vagabundo assalta banco usando o Gucci Versace! Civil da Obota usando o caminhão da Light! Presente de grego né? Cavalo de Troia! Canal L tão roubacena! Os setes mais bagalados da internet! Fala aí! O bico veio aí! Olha o bala na bróis! Se o moleque tem moral tem respeito! Carai! Sempre no apoio! Essa bola Romário! É Sib! Everybody's going to the party have a real good! Que doida! Que doida! Que doida! Canal Wellington roubacena! Os setes mais bagalados da internet! Só quem acredita que 2024 vai ser o ano de muita paz! O Wellington roubacena! De muita saúde! De muito dinheiro no bolso! Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí! Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí! Só quem nunca vai casar na vida dá um grito! Passei numa velocidade! Que ninguém me viu! Não sei se eu tava na vermelha! Olha o piloto! Pelo na Brasília! Um 5'7! Piloto do chefe! Passando de hornetinhos! Caminha em lote! E aí meu parceiro Rodrigo da 160 do Eric francês! Tchau! 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 Mas a novinha da putada, ela é brava no cabulho Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor É só botar, 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 botar E vai quebrando tudo, e vai quebrando tudo, e vai quebrando tudo DJ, DJ Componês, é o bravo da putada, sei de nada E aí meu parceiro Donald, na diretoria eu apoio sempre E aí maninho A poncinha da fura-história da menina Assim bebê, tipo Hollywood DJ Josimar Toma 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 vagabudo da perocada de 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 O contigo assentou, 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 assentou Vai sentar pro bar E aí Coutoutou Você quer marretada do tom? Toma marretada do tom Ou tu quer porra dinheiro de leve? Diga aí Pina O malvado tá lá, nessa bancada da Lila E aí Pedrão Não, não Você quer marretada do tom? O tu quer porra dinheiro de leve? Você quer marretada do Tó? Você quer marretada do Tó? outro campo madeiro de leve vem cruvo batu tripeto sem dó tem cruvo cartева sem dó pico de pato, peria casana Viva do Cléu!! Dia fica com aquela torpa botada Dia fica com aquela torpa botada Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a mão Olha que bonita a tropa do LH reunida aqui ao lado Realmente representando Obrigado, mano Estamos juntos Quem tá solteiro? Tchau, voltei feliz de perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quem é minha ceia é só procurar no corpo Muita chamada de segunda do fim Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Só presta pra sentar Só presta pra sentar Tá, Rick Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Sip Ó, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A pilota sua samba Canal L então rouba a cena O que é que tu fez? Foi uma cumbo, feitiço Eu tô representando O bagulho, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não sou piranha, mas vou ter Comba Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou botar no baile mais tarde Volta a lança perfum Oi criminoso, moleque mulherengo Maquinado, bem trajado, sem mal Quem é vida louca? Oi vida louca, louca, louca Valoriza a vida Isso é o futebol Agora em 2024, mano Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Que onda é essa? Eu tô louca, o bagulho Rodriguinho Maria, Maria Você é alçada na cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Rube, parceiro, Miguel, Douglas O DG E aí, Rex, Maramaninho Maria, Maria Mas cadê o cachorro doido? Eu vivo pensando besteira de você Sem ficar no seu dano Assim, ó Ela quer sentar Só porque eu sou O Maxi, ninguém pra audição, domingo Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Bora amanecer hoje Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile, faz Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Pega logo a fuga Pro rock do Jovem Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam Tão dando muito violento Olha eu e o Josimar Depois de cinco cervejas Olha eu e o Josimar Toma, toma Cinco cervejas Olha eu e o Josimar Depois de cinco cervejas E toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Ela chega pisca com a roupa Pra ir doida Ela vem mamando sem parar Pega, pega Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando secadão E a mulher que tá solteira vai descendo Vai descendo Vai descendo até o chão Tava tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, Pedro Calma Calma Calma, amor Calma, bebê Calma Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você E aí meu parceiro para Homem da Bras O sete mais babalados da internet Ele tá em cima Perdo perdido com os criados No cruzeiro do Nema E aí bandinho Da moletada Tu perdo perdido com os Tu perdo perdido com os Tu perdo perdido com os Criado cruzeiro do Nema Começa a putaria Em cima É festa maluca Só entra aqui sem te chupar É festa maluca Só Sabe quem é? É o seu DJ Josimar O cara que te caduca É o DJ Josimar O cara que te caduca Mas é o seu DJ Josimar O cara que te caduca É o DJ Josimar Josimar A bandeira é sagrada Eu jamais irei negar A mulher dos meus amigos Eu não posso proibitar Canal L não rouba a cena Não posso conspirar Os sete mais babalados da internet Só fortalecer os caídos Só fortalecer os caídos Orienta os mais nofão Os nossos inimigos Nós vamos Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Vai tomar Toma Senta, senta pra nossa tropa Senta, senta pra nossa tropa E aí meu parceiro, pé na longa, sem bancar Nome do bom O Donald na diretoria Nonon, sem fronteira Senta, senta pra nossa tropa Senta, senta pra nossa tropa Tem carinha de princesa Aleixandrinha, super gerente O Eja e o Gaspar do Morro Cadê o grito das mulheres solteiras de cimpe? Me separei, tô solteira Joga, joga Polipassateira, Luana, Quiru Bianca Soura, Neto de Gia Senta, senta na goce, senta na goce Senta na tua pirâmide Vem vir, vem vir, vem vir Pelo, pé na solteira Pelo, pé na solteira Toma, toma Olha o caqueado Olha o caqueado Joga Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Ela virou camada Porque veio com uma cotada Tocada, concentrada Ela girou Tropa do USL Flanzini, Junini e Vinicius Vem vir, tapar na cara E eu fiquei maluco Fiquei na despreparada Agora ela tá ligada Que por dia do baile Na cama Com raiva O MC Jajão O caqueado 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 Joga na batida Joga 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 E bebê Fica de qua Fica de qua Fica de qua Fica de qua E a moleque da solteira vai descendo até o chão Desce, desce, desce Abraça o teu amigo que quando bebe só faz besteira Abraça o teu amigo que saiu hoje Só vai voltar na quarta-feira pra casa Abraça Abraça Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Glaceada Transporta Agora Luna Log Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem um real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê Tadinho da adiota Ou ele me ama Já acabou Acho que ele me ama Que eu também amo ele Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é Nem mais que dia é hoje Na verdade O dia amigo Entrego só a segunda-feira Felipe! Ela gosta, putaria, aventura Sobendo com a minha garota Sabe por que essa loucura Voltar na viadora Olha o Magneto Joelson! Só quem vai amanecer dá o gritão Bora começar! Só quem tá muito feliz nessa noite Só quem espera que 2024 seja um ano muito melhor que 2023 Joga a mão pra cima! Joga, 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 joga! Acabou o amor, já no padeado Acabou o amor, já no padeado Acabou o amor, já no padeado Hoje eu vou poder virar se só falo Pediu pra parar, parou! Parou, 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 parou É Felipe! Filma nós aí, e pode postar no treco Hoje é solto, três, dois, um! Tem que ter, festa de bandido Tem que ter você, festa de bandido Camão Elton Romacena Os 7 mais badalados da internet Ela com sua berlota Quando viu o Rodriguinho junto com o Rojo Willia E aí, João Valgo, não sei, perdão O lá da Vila Pacuri O grau na festa do Rubizão, o Kevinho já deliçal Aí ela quer, né? Aí ela quer Passar pros caras doidas que é pra pitar no pé O KL já vai tocar o primeiro piano da noite O primeiro piano Olha o pianinho Joga no piano Joga no piano Joga no piano Joga no piano Bora Jozima Toca Toca As Assim, bebê Tá faltando Você me perdeu e agora chora São amores Amores que mata Canal Marcão de Sadi As melhores sequências do Youtube Jogando Joga, 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 joga Joga a danadinha por vendeiros do Pará Joga a danadinha por vendeiros do Pará Jogunha, cruz up Vai, 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 vai Joga, joga a danadinha por vendeiros do Pará Wellington Berdis Lado Internacional, Lennenzinho Os mal falados Três, dois, um, for Vai Josimar, pega ela e bota pra ralar O Josimar que pega ela e bota pra mamar Vai Josimar, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma chamada nela e bota pra ralar O Josimar que pega ela e bota pra mamar Ei Josimar, DJ Josimar é foda Começou de jota, pega ela e bota pra mamar E aí Lili Moleque Doido DJ Josimar